salve salve galera beleza tudo bem com vocês Wilsonara belezinha partindo para mais um vídeozão eu e meu parceiro Luanda XJ6 quem manda aqui é você é o maluco cadê você que ninguém viu mano não vai virar aqui não cara oi vamos lá no barco vamos lá vamos lá que eu vou mostrar você como é que faz o drift oi 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 Enquanto aqui é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui, galera, é o barracão, o famoso barracão, onde a galera vem para empinar. Vamos ver o que é que nós vamos fazer. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. A gente vai! A gente vai! A gente vai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou tentar o drift agora. Da outra vez eu se dei mal, queimei o meu disc de embreagem. Agora vamos tentar o drift de boa, na moral. Vamos lá. É o drift. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.